Música Esse daqui é um dos quatro refúgios que o Brasil mantém aqui na Baía do Almiratado ao redor aqui da Baía do Almiratado, nas proximidades da Estação Antártica Comandante Ferraz Esses refúgios são importantes por causa de alguma emergência alguém precisa sair a campo aí para fazer o trabalho e enfim, tem algum problema, sofrer algum acidente ou por exemplo também o tempo mudar, que muda muito rápido aqui na Antártica e esse refúgio tem uma estrutura básica aí para acolher o pessoal no caso de alguma necessidade, tem água, tem mantimentos, comida, kit de primeiros socorros tem uma cama para passar um tempo aqui, também pode ser uma estrutura de comunicações e o pessoal da marinha está aqui justamente para fazer, dar uma geral aqui no local estão substituindo medicamentos aqui Comandante, é, dá para alguém passar um tempo aqui no caso de uma emergência, né? Sim, sim, a ideia é essa, aqui na Península Antártica as estações costumam ter, como é o caso da nossa refúgios espalhados para o caso de alguém que vai fazer um trabalho, uma pesquisa não conseguir voltar porque o tempo pode mudar, a pessoa pode se acidentar e isso aqui é um dos nossos refúgios, o refúgio 2, nós temos 4 autores aqui na Península e pedimos fazer a substituição de medicamentos que tinham sido deixados no último verão então é o primeiro que vamos trocar e essa é a nossa refúgio aqui também é um ponto de pesquisas, no último verão nós tivemos uma equipe da UEC-MG da Universidade Federal de Vessosa, que conduziram algumas pesquisas, ficaram ocupados nesse local e quase um mês devem voltar nesse verão então além de ser um local de apoio para resgate ou sobrevivência, também é um posto de pesquisa que é a função da nossa estação de plantar E aí